Olá pessoal, então vamos lá seguindo nosso curso aqui de Microsoft Excel 2016, Excel Avançado. Então olha só, digamos que toda vez que você tiver um valor negativo, aqui eu digitei, mas poderia ser muito bem o resultado de uma fórmula, ok? Então eu quero que esses valores negativos fiquem em vermelho. Nós já vimos no curso de Excel básico a formatação condicional para você condicionar valores, né? De acordo com o valor, ele vai ficar vermelho, azul, amarelo, verde, a cor que você quiser. Mas e se tratando de valores negativos? Então digamos que eu quero que quando for valor negativo, ele fique entre parênteses e vermelho, tá? Então é só botar o direito, formatar as células, ok? Aqui embaixo, em personalizado, eu tenho essa opção aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Ó, o que vai acontecer? Simplesmente vai ficar aqui, esse hashtag, ponto, hashtag, hashtag, a gente chama aqui de jogo da velha, tá? É o formato padrão de formato de moeda quando houver formato de moeda, tá? Então, zero, que é o caso decimal, então simplesmente ele colocou aqui, ó. E quando for valor negativo, eu tenho menos aqui na frente, ó. Então quando for valor negativo, eu vou colocar o vermelho, vai ficar em vermelho. Então se eu der um ok aqui, vejam que ele ficou então simplesmente aqui, o quê? Vermelho, né? Tá, ficou vermelho, perfeito. Se eu colocasse só 100, veja que ele ficou, não ficou vermelho. Mas se eu colocar negativo qualquer valor, se for menos 50, por exemplo, ficou em vermelho. Tá, mas eu quero que fique entre parênteses. Então basta que eu venha aqui e eu coloque então, aqui, ó, entre parênteses, ó. Opa! Formatar células. Formatar células, tem que ser aqui, ó. Tem que ser aqui assim, ó. Aqui no vermelho, tá? Ó, ó, então basta que eu venha aqui, aqui assim, e eu abro aqui um parênteses. Isso, ó lá. Aqui em cima no exemplo, né? Ok. Então quando for valor negativo, vai ficar então entre parênteses e vermelho. Então se eu colocar um valor positivo aqui, veja que tá ok. Lógico, né pessoal, nós já vimos no curso anterior de Excel básico, que você vai selecionar várias células, você já vai aplicar essa formatação. Então qualquer uma destas células que receber, que receber, ó, que receber, vou fazer de novo aqui, tá? Que receber um valor, ó, vai ficar, se eu colocar de menos 16, menos 15, já ficou. Coloque menos 20, vendo, ó, qualquer dentro desse intervalo aqui vai assumir a formatação que você, que nós colocamos aqui, tá? Agora, vamos supor que no resultado destas fórmulas, de uma fórmula, você tem um valor em moeda, tá? Vou colocar, digamos aqui, 500, ok? Vou colocar aqui o R cifrão. Aqui está. Agora digamos que esse 500 aqui é um valor negativo, tá? Só para não precisar construir uma tabela inteira, uma planilha, ok? Digamos que é um valor negativo. Até já posso colocar aqui menos 500, ó, ficou aqui, ó, menos 500. Eu quero, então, que ele fique vermelho também, ok? Então vamos lá, botão direito, como nós já vimos a recém, como é que eu faço, então? Personalizado, certinho, eu vou pegar, então, qual formato? Eu vou pegar o formato que tem o R cifrão, R cifrão, e aqui as casas decimais, tá? Aqui eu já tenho, então, ó, R cifrão, vermelho, ok? Aí está. Só que o que aconteceu? Além de ele ficar todo à direita, ficou tudo junto, né? Então eu posso vir aqui, formatar as células, personalizado. Eu vou procurar... Tá, vou pegar esse aqui, tá ótimo. Coloquei o asterisco aqui, ó, vou colocar o asterisco aqui, belezinha. Vou colocar o asterisco aqui. Tá, só que é o seguinte, ó, pra ficar correto, pra ficar certinho, eu vou pegar um outro formato aqui, que esteja entre parênteses. Pra não dar muito trabalho. Aqui, ó, esses formatos aqui, pessoal, todos eles estão prontos, tá? Então eu não preciso mexer. Agora, esse formato novo aqui, ó, nós vamos colocar uma contra barra aqui na frente. Ok, pessoal, ó, tive que abrir um tecladinho virtual aqui, tá? Me perdoem mesmo, mas é que o meu teclado, ele não é assim. Ele não tem a contra barra. Ele está todo desconfigurado. Pra resumir, se o computador veio de fora, veio dos states ali, tá? E a configuração, mesmo estando em português e Brasil aqui embaixo, ele está totalmente desconfigurado. Não consigo, não tem jeito. Então, assim, só pra resumir, então, eu abri o teclado virtual do Windows mesmo, né? Só pra digitar teclado aqui embaixo, ele vê isso aqui. Então, aqui, ó, contra barra. Então, eu preciso colocar uma contra barra aqui. Aqui, então, eu coloquei asterisco, belezinha. Vou colocar só espaço, só pra mim poder me ordenar melhor aqui, tá? Aqui, assim, ó, depois desse 0, 0, vou fechar parênteses. Não se preocupe que depois esse formato vai ficar pra sempre aqui dentro, tá? Aí, então, vermelho. Aí, aqui, ó, valor negativo. E aqui, assim, esse valor negativo vai ficar entre parênteses, ok? E eu vou colocar uma contra barra aqui de novo. Essa contra barra, pra que que serve? Eu vou explicar pra você. Ó, vou dar um espaço aqui e vou fechar aqui. Então, veja que apenas eu coloquei entre parênteses, né? Ó, então, olha só. Então, contra barra, contra barra, entre parênteses. Então, se eu dar um OK agora, qual a função da contra barra? A contra barra é pro R cifrão ficar sempre à esquerda. Então, não interessa agora a largura que você coloque aqui, ó. Vai ficar sempre lá no canto esquerdo, tá? Então, entre parênteses, quando for valor negativo, se eu colocar valor positivo, veja que ele ficou... Veja que ele ficou um padrãozinho aqui, tá? E continua entre parênteses, né? Não precisa de né. Então, vamos lá, vamos arrumar. Então, aqui, ó. Esse aqui não precisa. Tá? Quando for negativo, entre parênteses. Quando for positivo, não precisa do parênteses. Aí está. Tá? Então, veja que a máscara, tu pode construir o que tu quiser. E agora, se a gente olhar aqui, ó. Ele já foi pro final da fila. Tá? Todos os formatos que você vai criando, vai pro final da fila. Então, vai ficar aqui, eternamente, claro. Até que você tem que formatar e instalar de novo o Excel. Daí sai fora. Vem com as máscaras padrão. Tá? Então, olha só. Quando for positivo, assim, tá? Quando for qualquer valor negativo, menos, sei lá, R$5,00, entre parênteses e em vermelho. Tá? Então, olha que legal. Então, isso aqui é um interessante, se você não consegue usar, e mesmo que você saiba usar a formatação condicional, né? Porque lá é de acordo com o conteúdo da célula. Ok? Certo? Então, nós vamos ver até nesse curso aqui, formatação condicional mais avançada. Mas, em referência, a máscara é apenas esse método aqui. Botão direito, formatar as células. Aí você escolhe, então, o formato que você queira. Tá? Então, é isso aí. Então, encerramos essa parte de máscara aqui, que eu acho muito interessante, pra você realmente dominar mais o Excel. Então, nos vemos no próximo tutorial. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.